A pandemia, olha só o gancho que eu vou fazer, a pandemia seria um sinal de final dos tempos? Total, Jesus falou que haveria uns sinais na natureza, terremotos, maremotos, vulcões. Agora, é interessante porque a Bíblia diz que os homens ficariam perplexos com o bramido do mar e com as ondas. Como é que fala dos homens, falando das nações, no grego é etnos, de etnia, não está falando de judeus. Ah, está falando do mundo. O mundo, as nações, como é que você, num tempo em que não tinha televisão, que não tinha nada, você fica admirado com um tsunami que acontece a 50 quilômetros de você? Aquela época não saberia, simplesmente. Teria que ser num tempo em que tudo pudesse ser visto. Inclusive tem um texto em Apocalipse, quando morrem duas testemunhas, a Bíblia diz que o mundo vai ficar feliz, trocar presentes por causa dos dois corpos que foram colocados em praça pública. O quê? Então, isso não faz sentido que fosse naquele tempo. Teria que ser num tempo em que o mundo pudesse ver. Então, eu creio que isso vai acontecer, inclusive lá no Muro das Lamentações, mas o mundo inteiro vai ver pela internet. Então, eu creio que isso vai acontecer, inclusive lá no Muro das Lamentações, mas o mundo inteiro vai ver. Então, eu creio que isso vai acontecer, inclusive lá no Muro das Lamentações, mas o mundo inteiro vai ver.